Hã? Gostaram? Uma pessoa quando sai a 100 dos arbustos parece louco que sabe de que é que está a falar, não é? Muito bem, como já vimos, ocorrem cerca de 4.100 sismos por ano aqui nos Açores. E, como eu disse, isso é num ano normal. O que levanta logo outra questão. E nos anos que não são normais? Ou seja, só locais revolucionais, registramos uma média de 4.100 eventos por ano. Isto, anos ditos normais. Se a gente excluir anos atípicos, como foi o de 2019, por exemplo, que teve aquela crise a oeste do Feial, ou se excluirmos de 2005, que tivemos aqui a crise no Vulcão do Fogo. Só para terem uma ideia, a crise do Vulcão do Fogo em 2005, considerando os meses entre Maio e Dezembro, teve mais de 41.000 eventos registados. E sim, sim. Antes que vocês perguntem, eu pedi à Rita Marques para ela repetir, para ter a certeza de que ela não se tenha enganado. 41.000. 41.000 entre Maio e Dezembro de 2005. Uau! Mais de 41.000 sismos em 8 meses. Mais do que isso, só mesmo se a gente vivesse acima de uma gelatina, que estava acima de um pudim-filão, que estava acima de outra gelatina. A crise sísmica teve início a 10 de Maio de 2005 na região sismogénica do Fogo Cungro. E os sismos mais fortes ocorreram nos dias 20 e 21 de setembro, atingindo o grau 6 na escala de Mercalli. O epicente dos abodes estava localizado em terra, entre o vilcão do Fogo e o vilcão das Furnas. Há apenas 6 quilómetros de Vila Franca do Campo, razão pela qual os sismos foram especialmente sentidos ali. Mas, afinal, esta crise sísmica acontece porquê? Essa crise acontece por causa do nosso contexto. Estamos numa junção de três placas. Temos muitos sistemas vulcânicos ativos. Digamos que é a natureza a trabalhar no seu melhor. Ah, pois é, já tínhamos visto isso. Olha, afinal, a natureza não é só passarinhos e flores. A natureza é também vilcões e tramotes.